Posso usar camisa com bermuda? Claro que pode! Veja essa dica da INDEX. Aqui vale o bom senso. Faça uma sobreposição de camisa com t-shirt e combine com uma bermuda jeans bem lavada. Use a camisa aberta e com as mangas arremangadas. A camisa com estampa em risca de giz te deixa mais magro e mais alto. E a camiseta em malha flameia com estampa vintage é uma ótima alternativa para uma ocasião de uso mais informal. Música Música